Tem um lugar que você fica bem, traz as maluqueiras também Vem ser feliz na Cosmolândia, é a topla que manda Só não enche a mídia né, aqui baila rola até mais tarde A mão não seca a vontade, os cria deixa forte né Bota óculos e gude a vibe, whisky bala lance ice, ei, brotou Isaac tocou, tamborzão rolo, gostou, ela embrasou Desse jeito tá foda, causada de rub, causada na porra da página Liga na borda do colégio, pau quebrando, aí tudo por causa dele Tiago Silvestre, ô piranha Bota, brota, brota, brota em Cosmolândia Vem ser feliz na Cosmolândia, é a topla que manda É a topla que manda Tem um lugar que você fica bem, traz as maluqueiras também Vem ser feliz na Cosmolândia, é a topla que manda Yeah, só não enche a mídia né, aqui baila rola até mais tarde A mão não seca a vontade, ei, os cria deixa forte né Bota óculos e gude a vibe, whisky bala lance ice, ei, brotou Isaac tocou, tamborzão rolo, gostou, ela embrasou Vem ser revolu, vem curte comigo, hoje a noite não deixa de ser amigo Vem ser feliz na Cosmolândia, é a topla que manda É a topla que manda